Oi galerinha estamos aqui para mais um vídeo voltamos aqui e a moto que eu comprei no vídeo anterior vou estar fazendo uma missão com ela agora então fique até o final deste vídeo aqui para que você não perca essa emoção que estaremos aqui jogando agora beleza galera se bora lá para uma missão avançar está escolhendo uma missão que agora vamos ver qual vai ser a missão ele corra dois quilômetros em 40 segundos vamos ver se é possível dois quilômetros em 40 segundos e essa moto muito potente muito veloz E aí galera tá chegando galera tá chegando vai filmadinha aqui é isso aí galera e como finalizando o finalizando quase um batido finalizando galera isso vencemos vencemos a corrida galera então é isso aí não se esqueça de se inscrever no nosso canal deixar o seu like que é muito importante ative o sininho de notificações para você receber todo o nosso conteúdo de jogos que estaremos postando aqui para você beleza galera valeu de pledge avali o ela ela e ela ela Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma